e aí vem com a mão lá na boca porque senão não sai da trabalho é dor né e depois ainda saiu tanto e vai sair um primeiro e cuidado passou a zapar aí pronto também que se que abre da rei outro pode e o outro mas cadê ela come sem tudinho né essa raparou muitas vezes essa raça aí